Então, bem-vindos a todos, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos, da professora Cláudia, agora ela vai falar com a gente sobre modelagem de epidemias, certo? Eu queria só avisar que está tudo sendo gravado, então, quem decidir participar, pode participar pelo chat, pode também, no final, fazer perguntas pelo áudio, tá? Desde que reconheça que está sendo gravado, isso aí pode ser disponibilizado posteriormente, certo? Então, a professora Cláudia é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vai falar agora para a gente sobre Development of Mathematical Modeling of Epidemics, mas em português, né? Eu espero. Obrigada, professora. Vamos, tá lento. Obrigada. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, estou conhecendo aí um monte de gente nova, isso é ótimo, estou feliz, e espero que vocês gostem aí do tema que a gente trouxe hoje, né? E qual é a ideia aqui, né? O workshop de verão, né? Nesse workshop de verão, a proposta seria falar, né, de modelagem de câncer e epidemias. E aí, o que a gente traz para vocês? Eu trouxe os primórdios da coisa, né? Vamos começar do início. Então, essa é uma apresentação muito mais voltada para te deixar curioso e com vontade de estudar isso. Se eu conseguir deixar você um pouco curioso e um pouquinho de vontade de estudar esses assuntos, eu já vou sair daqui muito contente com o resultado dessa apresentação. Então, eu digo isso porque, assim, estou tirando a expectativa de ver modelos elaborados ou um resultado de pesquisa muito consistente. Na verdade, o meu objetivo é muito mais te preparar para o material que vai vir aí ao longo do dia, né? Muito rico, né? Em tanto modelagem de epidemias quanto do câncer. Porque elas nascem todas lá, né, com as mesmas ideias lá, de tentar modelar, ou seja, reproduzir, né, um fenômeno da natureza, no caso da biologia, através da matemática, né? Mas é claro que hoje a gente tem abordagens, assim, muito sofisticadas, nem todas nascendo de forma semelhante com a que a gente vai apresentar aqui, tá bom? Mas, enfim, outra coisa que eu queria comentar com vocês, né, eu estava até conversando, né, com o professor André e o professor Yuri antes da gente conversar, né, eu vou fazer esse comentário muito mais como uma alerta mesmo, né, é que eu estou com Covid, né, olha só, a gente vindo falar de epidemia, no meio de uma pandemia e doente, né? Bom, é muito fácil pegar essa Ômicron, então, por favor, cuidem-se, eu fiz tudo que eu podia aqui, estou em trabalho remoto ainda, e peguei, né, e peguei, já tem, hoje é o décimo segundo dia, com o segundo exame de positivo, quer dizer, eu não fiquei boa em sete dias, que é o prazo que geralmente dão, ontem eu repeti o exame, eu continuo com Covid, então, assim, graças a Deus, como eu tomei três doses da vacina, eu estou bem, vocês vão sentir minha voz um pouquinho fanha, garganta ainda está esquisitinha, já estou com a minha água aqui do lado, e fora isso, nesse momento eu estou ótima, então, assim, os sintomas, para a maioria das pessoas, não são sintomas graves, são leves, por conta da vacina, então, é difícil, porque às vezes a gente acha que está só com o rãozinho na garganta e já pode ser ela, então, na medida do possível, sentir alguma coisa, testa, tá bom? Não vamos levar isso daí para o povo que não está completamente vacinado, nem para aqueles que não podem tomar vacina, a gente tem que lembrar que tem pessoas que nem podem tomar vacina, e a proteção delas depende da gente, tá bom? Então, eu vou seguir adiante aí com o nosso plano de falar um pouquinho sobre a origem aí dos modelos, né, para a epidemia. Foi, meu filho? Passou? Por que você não quer passar a página agora? Assim ele passou. Bom, a gente começa lembrando um pouquinho a ideia da modelagem matemática, né, já que essa é uma palestra introdutória, falando um pouco dessa área de trabalho, né, que a gente pode dizer que é bem interdisciplinar, mas que está ligada à matemática aplicada e computacional, como uma área muito divertida de se trabalhar. Eu falo em diversão mesmo, porque eu que vim da engenharia civil, eu sou engenheira civil, hoje eu dou aula no curso de matemática e no mestrado de modelagem matemática. Para mim, foi uma descoberta, né, foi uma descoberta poder trabalhar com uma variedade tão grande de problemas, muitos deles com aplicação direta na nossa vida, né, palpáveis, né, e isso é muito interessante. Eu, como professora, escuto muito dos alunos a famosa frase, mas aonde isso aplica, né? Todo mundo aqui já ouviu isso dos seus alunos também. Onde que eu aplico isso? Para que isso serve? E a modelagem matemática é, assim, um exemplo fantástico de como a matemática realmente está em tudo, como ela tenta, ela fazia um papel de buscar a solução para os nossos problemas da realidade, sejam eles em qualquer campo, né, inclusive os mais ligados às ciências da natureza, certo? Eu trouxe uma frase de uma pessoa cujo livro, eu indico aqui, o professor Bassanese, do Unicamp, né, agora já aposentado, que é uma pessoa muito importante no contexto da modelagem matemática no Brasil e cujas reflexões, assim, a gente recomenda muito que vocês conheçam, tá? Vocês vão notar que ao longo dessa minha apresentação eu coloquei muito material de referência. Esse material de referência, ele é muito, muito mais do que trabalhando com o contexto do que está sendo dito de imediato, ele é material de consulta. Por isso mesmo, eu fiz questão lá no final, vocês vão ver, que eu gerei um endereço eletrônico onde você vai poder buscar essa minha apresentação aqui, que eu já disponibilizei para você lá, e assim você vai ter acesso a todas essas referências bibliográficas aí, que você pode consultar depois com toda a calma, e eu indico fortemente algumas delas, porque acho que para quem quer, por exemplo, se iniciar nesse tipo de assunto, é fundamental que a gente conheça. Essa aqui é uma delas, né, quando ele, um livro de 2004, não é o primeiro, mas eu acho que esse aqui é bem interessante a leitura, onde ele fala da modelagem matemática, e ele fala não só ela, no contexto da matemática aplicada computacional, como também no contexto do ensino de matemática, porque modelagem matemática pode ser uma ferramenta fantástica para ensinar matemática, certo? Nossa, você imagina você levar um problema da realidade, Covid, por exemplo, dentro da sua sala de aula para estudar a equação diferencial ordinária, ou como eu faço para estudar análise numérica, aprender rugimcuta, solução de sistemas, GDOs, então, por que que eu vou pegar um sistema genérico de GDOs? A gente trabalha com o modelinho da Covid simplificado, que o aluno consegue acompanhar, fica muito mais interessante, você consegue falar de outros aspectos também em sala de aula, em que é importante também a gente juntar, né, a questão social com a questão do que está sendo o conteúdo matemático ensinado, motiva as pessoas, então, assim, procurem saber sobre o uso também da modelagem matemática como ferramenta de ensino de matemática, viu? Uma outra referência que nesse início aqui eu queria muito conversar com vocês são os chamados livros clássicos, eu não coloquei todos, eu trouxe o primeiro que eu utilizei, que eu estudei, que foi o livro do Murray, não é um livro muito acessível, assim, no sentido de que o original dele, lá em inglês, é super caro, mas é uma referência clássica e que fala desse uso, né, da chamada biologia matemática, tá bom? Então, assim, ele defende nessa introdução do livro, né, o quanto é importante, né, a gente se dedicar ao estudo desses fenômenos, olhando do ponto de vista matemático, seja ele através desses modelos clássicos baseados em equações diferenciais, seja do ponto de vista mais computacional, tá? E como isso pode contribuir para o entendimento das coisas, né, porque quando você reproduz certos mecanismos, né, matematicamente falando, ali, através de, por exemplo, simulações, você tem condição de entender melhor o fenômeno, né, e muitas vezes até conseguir fazer previsões com ele, né, que é o que a gente sempre quer fazer, é ter um modelo tão bom, né, tão consistente que eu consiga fazer, criar cenários, né, simular situações e com isso realmente poder contribuir para o controle do que a gente está estudando, certo? Falando aí mais especificamente de biologia, de epidemias, mas também quando a gente fala de câncer, a gente quer controlar também. Então, assim, o nosso paciente, no caso do câncer, ele não é um tubo de ensaio, então a gente não, o médico não pode sair aleatoriamente prescrevendo qualquer coisa, né, ele tem, estuda muito para poder chegar naquela prescrição, mas chega no limiar em que precisa da pesquisa, né, e os modelos matemáticos em biologia podem ser muito úteis fazendo simulações onde ele tenta, né, entender quais poderiam ser as consequências de, por exemplo, aplicar um medicamento mais cedo, aplicar numa dose diferenciada, né, sem ir direto para a bancada experimental, cujo custo normalmente é mais elevado. O que se faz na prática é juntar tudo, né, gente? O pessoal utiliza de modelos matemáticos, utiliza bastante estatística e também da bancada, né, tudo junto. Então, eu trouxe aqui a referência do Murray também para vocês quando ele defende a questão da biologia matemática. Bom, então, como eu disse, hoje, meu objetivo com vocês é falar um pouco das origens desses modelos matemáticos para fenômenos biológicos e chegar até falar um pouco sobre epidemias, né, e vou passar, assim, bem, assim, rapidinho um pouco na parte de crescimento tumoral, porque vocês vão poder também ver essa parte em outras palestras hoje aqui, tá? Isso daqui é só porque uma coisa interessante, a gente fala de câncer, eu acho importante a gente lembrar da importância da gente fazer previsão contra câncer e eu, nas minhas pesquisas aqui montando, né, descobri que janeiro seria mês verde, eu não sabia, achei importante trazer para vocês também, para que vocês ficassem curiosos de saber também sobre campanha de controle de câncer de colo de útero, nós mulheres aí que sofremos muito com essa sequência, com essa doença, né, é muito comum, então, eu quis só ilustrar que a gente tem que estar sempre preocupado com isso, sempre se cuidando, né, coloquei ali para vocês o endereço do Inca, para que consultem, né, e saibam aí como se dá essa doença, vamos prevenir. Bom, e aí, como é que começa essa história da matemática pisar lá na biologia, né, ou a biologia pisou na matemática? E aí, né, quem saiu do seu quadrado, né, difícil dizer, até porque uma coisa muito interessante quando a gente estuda história, né, e eu acho que estudar história é importantíssimo para todo profissional, inclusive para a gente, matemáticos, engenheiros, etc., porque é olhando para o passado, né, que a gente consegue entender um pouco o que acontece hoje e pensa que a gente pode melhorar para o futuro, né, então, é importante conhecer a história por trás das coisas. E quando a gente começa a estudar um pouquinho de história da matemática, e eu já adianto para vocês que essa não é a minha especialidade, eu sou só uma curiosa nesse assunto, a gente começa a ver como aqueles profissionais lá de 1200, aí, como o Fibonacci, o Leonardo de Pisa, eram pessoas múltiplas, né, então é tão interessante ver, o cara era, se você abre lá o Wikipedia da vida, né, o sujeito coloca lá, o cara era advogado, médico e matemático, né, tudo junto, né, e aí eu fico pensando, nossa, como eram interdisciplinares, né, e eu acho que talvez aí seja a razão por que desenvolveram coisas tão interessantes, tão aplicadas, né, e que revolucionaram, de fato, as áreas, né, então, no caso do, que a gente vai falar sobre várias pessoas aqui, algumas delas eram realmente plurais, né, que iam da poesia à matemática, assim, com sucesso, né, e até onde eu consegui pesquisar, essa história da biologia aparecer lá, de fato, junto à matemática, começa nos estudos do Leonardo de Pisa, é atribuído a ele, em 1202, a escrita desse livro, né, Book of the Eibachos, ou de cálculo, né, e nele ele teria feito um experimento, né, um hipotético, sobre o crescimento de coelhos, né, e nessa história, aí eu já vou pedir desculpa pelo barulho, eu moro numa rua principal, aqui tem muito barulho, se começar a incomodar muito, alguém me avise, viu? Então, ele procurou uma solução, né, para esse crescimento, observando como é que se dava essa multiplicação lá dos coelhos, e foi através disso que ele acabou chegando ao chamado número de Fibonacci. Então, são histórias, assim, muito ricas, muito interessantes, que nesse contexto das equações aqui não vão trazer, vão trazer muito para o meu raciocínio, mas que eu achei importante citar, e coloquei aqui duas referências em relação a isso, tá? Uma delas é a que conta a história mesmo, né, como é que se deu, como foi, né, e é um trabalhinho aí para quem gosta de história. E a outra referência é, de fato, a aplicaçãozinha dos coelhos, né, é a continha mesmo que foi colocada aqui com um professor de, acho que do Canadá, se não me engano, eu até me perdi já aqui quem foi, cadê, Curi, tá ali. E vocês vão poder, então, depois consultar com calma e olhar lá, muito legal. Então, veja, começa muito lá atrás, começa com uma coisa muito prática, uma coisa que ele observa, né, e depois o que a gente conhece é o chamado modelo malthusiano, é o de Malthus, né, então já é um modelo de 1798. O Malthus não deixa de ser uma figura diferente, né, as pessoas, algumas pessoas atribuem a ele, assim, pensamentos um pouco radicais, assim, por conta de como o modelo se dá, porque é um modelo exponencial, ou seja, as coisas crescem aqui indefinidamente, mas, na verdade, há pesquisadores que dizem que a coisa não é bem assim, não, que ele contextualizou muito bem e que muita gente coloca, assim, o modelo de Malthus como um modelo exagerado ou meio absurdo, mas, na verdade, não é tanto assim, não, ele bem contextualizado, ele explica muita coisa, como ele mesmo colocou lá. E é por isso que eu trouxe aí várias referências a esse modelo, porque algumas dessas referências são referências da área, assim, quase filosofia, para a gente pensar a respeito e concordar, discordar, é muito interessante. Mas o que traz essa história aí desse primeiro modelo, para muita gente ele é o primeiro, que trata desse tipo de assunto, ou seja, pensar numa população, nesse caso aqui pode ser uma população humana, pode ser uma população de qualquer natureza, bactérias, o que fluem, uma população, a gente simplesmente entende como uma população, o Maltes estava muito mais preocupado com a humana, até porque ele tinha uma vertente, como profissional múltiplo também, em economia, era um cara que visava muito essa questão, e ele tinha um olhar econômico sobre isso, e ele dizia que uma população, se ela não tiver nenhum tipo de medida de controle, ela vai crescer numa proporção geométrica, mas aquilo que a gente precisa para sobreviver, para subsistência, já cresce numa proporção aritmética. Então, consequência desse pensamento é que em algum momento haveria esse confronto entre disponibilidade de recurso e tamanho de população. Nesse sentido, a população, por exemplo, pensando na população humana, a gente teria um momento aí em que não haveria mais recurso suficiente para que a gente seguisse adiante. Então, era uma, de certa modo, polêmica, mas, por outro lado, eles tinham uma frase ali embutida importante, que é na ausência de qualquer controle. Então, o trabalho original, o ensaio sobre o princípio de populações, é uma leitura um pouco densa por conta de ser um texto muito antigo, mas já foi trabalhado por muita gente ao longo do tempo. Então, eu estou indicando aqui, o trabalho do Frank Ewell, é um trabalho de 2013, onde ele tenta traduzir um pouco isso para a gente, a gente acompanhar, e também um ensaio muito interessante, onde ele levanta essas questões de que, na verdade, ele não era uma coisa sem contexto, e ele não estava defendendo que todo mundo ia morrer de fome exatamente assim. Enfim, bom, mas vamos entender qual é a ideia dessa história. O gráfico que eu coloco aqui traz um pouco esse sentimento, o que ia acontecer então? A população ia crescer cada vez mais, esse crescimento sem controle ia chegar numa cara de função exponencial, e a disponibilidade de recurso nem tanto, você tem ali uma reta para esse crescimento. é interessante como isso foi muito explorado ao longo do tempo, inclusive ainda é, e por isso eu coloquei aqui uma curiosidade, eu sou uma pessoa curiosa, talvez vocês também sejam, do livro do Dan Brown, todo mundo leu alguma coisa nessa altura já do Dan Brown, Código da Vinte e outros lá atrás, que é esse Inferno, e é interessante que ele usa justamente o modelo maltusiano, de Maltus, para justificar o enredo dele de fantasia, confrontando justamente essa história da gente crescer, população cresce, 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 e cadê se não tiver alguma coisa diferente acontecendo, uma guerra, uma catástrofe, uma epidemia, ou qualquer outra medida que de repente até é provocada por nós, vai ter uma hora que não dá para sustentar a população mundial, o enredo dele é muito em torno disso aí, e eu trouxe também um artigo aqui, uma referência a um artigo que fala sobre o livro, eu adorei ler isso, você ler o livro, ler alguém criticando e concordar, descondar, é muito divertido também, ele chama de neomatusanismo, para você ter uma ideia, então indico muito para os curiosos que gostam de literatura, olhar como é que a literatura enxergou aí o modelo de Maltos hoje, na atualidade, e olha que esse livro é pré-pandemia, né? Bom, mas aí qual é a ideia matemática, né? A matemática, ela se resume muito nessa equação aqui, onde eu digo que a variação da minha população, ela é proporcional ao próprio tamanho da população, né? Esse crescimento é proporcional ao próprio tamanho da população, quanto mais gente, mais cresce, né? E esse crescimento poderia considerar nascimentos, mortes, né? Inclusive, imigração, poderia que nesse A, nessa taxa aqui, né? De crescimento, considerar mais coisa que considerar, por exemplo, fenômeno migratório, tá? A questão que essa daqui é uma equação diferencial ordinária, muito simples, né? Que quem já fez a primeira cadeira de equação diferencial já consegue resolver, por exemplo, pelo método de separação de variáveis, né? É um jeito aqui de resolver. E chega numa solução que vocês estão vendo aqui que tem, que é exponencial, né? Justamente aquela curva que estava lá naquela figurinha lá que tentava explicar do ponto de vista conceitual, né? O que o mouse pensava, né? Como é uma EDO, ela, para solucionar, você começaria aqui por uma condição inicial aqui de população para estudá-la, né? Quais as consequências dessa brincadeira aqui? Bom, vou separar aqui aquele A em nascimentos e mortes, tá? Então, alfa para mim, pessoal que nasce, beta para mim, pessoal que morre, né? As taxas. Então, essa variação fica com essa carinha aqui. A consequência é que se nasce tanta gente quanto morre, essa variação é uma constante, né, gente? Ela vai depender simplesmente da minha população inicial. Eu teria aqui um equilíbrio, né, vamos dizer assim, da minha população ao longo do tempo. Mas, se nasce mais gente do que morre, seja lá por conta do que esse motivo de óbito, que eu não estou levando em consideração aqui, poderia ser, por exemplo, ausência de condições de subsistência mesmo, né, alimento, do que for, se nasce mais gente do que morre, é claro que eu vou ter minha exponencialzinha ali bonitinha, né? Mas, se morre muito mais gente do que nasce, né, a tendência da minha curva é eu extinguir com aquela população. Isso. Então, é um estudo, assim, de ideose muito simples e que você pode fazer aí, facilmente, aí, né, esse gráfico, reproduzir isso daqui e entender direitinho a equação de Maltos. Mas você já deve ter percebido nessa conversa toda aí que parece que eu deixo de falar alguma coisa importante, né? Cara, mas quem disse que eu vou ter sempre aqui esse desequilíbrio, né, entre condições de subsistência e essa população, né? Está faltando coisa, né? Sim, mas a gente tem, daí vem a evolução das coisas, né? Então, o próximo modelinho que eu vou comentar com vocês, clássico, talvez seja o que a gente mais usa no fundo aí nesse modelo de crescimento populacional, é o modelo do Verrust, né? Então, em 1838, o que ele fez foi considerar que essa dinâmica tem, pode ter, uma capacidade de suporte, certo? Isso leva em consideração, então, que esse meu crescimento tem limite, né? Tem um momento em que eu posso entrar nesse patamar, né, de equilíbrio, certo? O que tem muito a ver com os modelos de câncer, de crescimento de câncer. Você observa na prática que o tumor cresce, chega um momento que ele não tem mais para onde crescer, tá certo? Tem um limite aí, você tem um suporte, o próprio meio, disponibilidade de recurso, oxigênio, vai fazer isso. Então, ele introduz essa ideia da capacidade de suporte, tá certo? Então, tem um trabalho original dele, que também vai ser difícil de ler, eu trago outra referência logo a seguir, e você vai notar aqui que agora a solução já não é igualzinha à que a gente viu anteriormente, e já cria esse patamar aqui que indica uma espécie de saturação para essa população, certo? Então, vocês vão perceber que o limite da minha solução lá vai indo para o carro. Então, observa que se eu tiver um meio, uma situação prática, onde a capacidade de suporte é grande, ele vai ficar muito parecido com o modelo de Maltos, na verdade, a tendência dele é reproduzir o modelo de Maltos quando você tem uma capacidade de suporte e um carro muito grande. se não, ele vai subir e vai chegar nesse equilíbrio aqui, nesse patamar de equilíbrio mais rápido. Então, eu falei que eu deixei aqui uma referência sobre o modelo de Verrust para vocês, para vocês consultarem, ele é bem uma referência de história mesmo, de como ele chegou a esse pensamento, tá? Bom, então, observa que, de certo modo, parece mais realista, não? Você considerar que as populações, sejam elas o que for, vão competir por recurso, como comida, por exemplo, território, espaço, né? oxigênio, o que for, certo? A primeira pergunta que eu me fiz e faço para vocês é, e aí? Então, peraí, então você já mostrou os dois primeiros lá, um exponencial, o outro que já considera a capacidade de suporte, mas se eu tiver que usar essas coisas em câncer, dá para usar, né? Quer dizer, o crescimento de um tumor poderia ser explicado pela equação de Maltos ou pela de Verrust, né? Então, fui futucar e encontrei materiais muito interessantes que eu divido aqui com você. O primeiro, o nosso próximo palestante, o professor Jairo, conhece muito bem, né? Que é uma referência do professor Paulo Manceira, mas junto com o Diego Rodrigues e a Suana Pinho, é um livrinho de acesso gratuito, ele foi publicado pela Notas de Matemática Aplicada, que é uma coleção da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, que você baixa gratuitamente aí no site da SBMAC, muito rico para quem está olhando pela primeira vez a parte de crescimento moral. Indico muito aí para quem está começando a estudar isso. Está ali, Modelagem Matemática do Câncer e Quimioterapia, uma introdução. E nesse livro, fininho, acho que eu estou até com ele aqui, estava olhando ele ontem, fininho, rapidinho, você lê, eu tenho a versão impressa, mas na verdade o PDF dele é disponibilizado para vocês. Ele traz como exemplo o modelo do Conhandel e coautores para câncer de ovário, olha que interessante, e ele usa justamente Maltos para resolver Maltos, o primeiro modelinho lá, crescimento exponencial para falar de um crescimento, de um modelo, um modelo para crescimento, né, de um tumor no ovário. E aí você poderia dizer, caramba, mas será que funciona, será que não funciona, né? Então, assim, claro que tudo funciona e modelagem, acho que a beleza da modelagem é isso, né? A gente não descarta nada, a gente não joga modelo fora, a gente simplesmente entende como ele funciona e utiliza do melhor modo, a gente modifica, né, a gente progride, mas nada é jogado fora, o conhecimento está ali e ele conseguiu fazer, então muito interessante, eu deixei ali a referência para quem quiser olhar e trouxe aqui alguns conceitos para a gente poder entender esse raciocínio, né? Lembrar que câncer é um crescimento descontrolado celular e que o tumor nada mais é do que esse aumento de volume, né, causado aí pelas células cancerígenas e também tem um termo aqui que vai ser usado ali na frente e que eu vou tentar explicar assim com o mínimo de palavras só para a gente entender o exemplo que eu vou dar a seguir, que é a angiogênese, que é esse processo de você vascularizar, né? você tem aí uma produção celular, né, estimulada que vai provocando aí a formação de novos vasos, tá? Então, observa que esses são conceitos assim bem vagos ainda para a gente que não é da área médica, né, mas dá para perceber, então, que o crescimento dos tumores tem a ver com a quantidade de células tumorais e que isso cria volume e que esse volume evolui e mais do que isso, evolui nesses tecidos e podem chegar, inclusive, a formar novos vasos e com isso formar novos tumores. Então, o processo anda muito desse jeito. Então, se eu for tentar usar o modelo de maltos para simular o crescimento de um tumor, eu só consigo fazer isso, primeiro, se eu considero uma população só. Qual é a população? Ah, vou considerar só as células tumorais, tá certo? Segundo, eu tenho que considerar um processo ainda no início, onde nada daquelas coisas de criar novos vasos e novos tumores, nada disso, eu estou no início ali do processo, tá certo? Então, não tem angiogênese ali, porque, então, esses trabalhos aí que a gente vai achar na literatura que usam o modelo de crescimento exponencial para falar de crescimento de tumor, normalmente, são trabalhos que vão falar de estágios iniciais da formação de tumores, tá bom? Então, veja que a gente não jogou o modelo simples fora, né? A gente só colocou ele no lugar dele com a utilidade dele, né? Então, ao fazer isso, observa aí que eu não estou considerando a estrutura espacial. Bom, se eu tenho um volume ali que está crescendo, eu poderia considerar ali essa estrutura espacial, esse tamanho de crescimento aí, e eu não estou levando em consideração isso, eu estou contando célula, tá certo? Eu estou contando população. Em alguns momentos, eu quero saber o tamanho mesmo, o tamanho físico, quantos milímetros ele tem, e aí já não é mais esse tipo de modelo, tá certo? Outra coisa é o tempo, né? Eu estou considerando aí ter uma variável contínua, talvez eu esteja, analise esse problema num espaço de tempo em que isso não se justifica, tá certo? Então, eu teria que passar, por exemplo, para o modelo de virruste, onde eu já poderia pensar um pouquinho mais em outras coisas. Uma observação importante aí também é quanto aquela taxa, aquelas taxas ali têm flutuações, né? Nem todo mundo é igual, você tem toda uma variabilidade ali individual de cada célula lá, tanto nas suas, em termos da sua sobrevivência, da sua reprodução, das mudanças do meio, que eu também não consideraria aqui. Então, tem que botar bem dentro do contexto. Ele poderia ser usado para tumores que não são vasculares, sem a geoseia, no início, de pequenas dimensões, como aquele autor lá que a gente fez, tá certo? Mas ele não vai explicar, como a gente viu lá, a saturação observada na maioria dos tumores que cresce até o momento e depois não tem mais para onde crescer. E aí, eu posso usar, então, o derruste, né? O que que eu faria com o derruste, né? Na verdade, esse segundo termozinho aqui, essa parte aqui do derruste, Que é a novidade em relação ao modelo anterior, no fundo, ele representa a chamada competição intraspecífica. Essa chamada competição intraspecífica, ela ocorre entre indivíduos do mesmo tipo, Da mesma espécie. Então, não deixa de ser um tipo de competição, porque o que ele está considerando ali é que cada uma, por exemplo, se P ali é a célula cancerígena, que cada uma dessas células está tentando sobreviver, né? Então, elas estão competindo por recurso, certo? Então, você tem aqui estudos em que vão trabalhar em cima disso. Um modelo muito conhecido é o modelo de Comperts, que eu não vou explorar aqui, eu vou deixar para outro palestrante, que eu já vi que vai mexer nisso, mas ele define aqui um chamado modelo logístico, né? O modelo de Verruchte é conhecido como modelo logístico, né? E eu poderia reescrevê-lo, inclusive, usando esse teta aí, que é uma espécie de velocidade de saturação, que, claro, quando o teta é igual a 1, eu volto ali para o meu modelo de Verruchte original, mas eu tenho ali a possibilidade de mexer com esse teta, né? E com isso definir, descrever o chamado modelo de Comperts, que para quem estuda câncer é um modelo clássico, todo mundo estudou. Eu deixo aqui para vocês uma referência sobre essa evolução desses modelos de crescimento moral, que é um trabalhinho que não é muito novo, mas que traz muita coisa básica para a gente estudar, que é o trabalho aí do Baxter e Pavlovich. Então, divirtam-se aí estudando com os nossos palestrantes de hoje e também com esse e com esse e outros trabalhos que se encontrarem, como daí começam a evoluir esses modelos para crescimento moral, tá? Preciso citar para vocês, deixa eu olhar a hora, meu Deus, tá indo, né? Que horas eu tenho? Ah, beleza. Um trabalho que não é muito comum eu ver o pessoal por aí quando fala desse assunto citar, mas que eu achei muito importante colocar aqui nesse contexto histórico, que é o trabalho do Sir Ronald Ross. Esse cara aí é um cara importante na área de epidemiologia, o homem da malária, ganhou o Nobel com isso, mas além do trabalho dele com a malária, ele tem um trabalho, eu vou chamar aqui quase que de filosofia, também, que é a chamada teoria dos acontecimentos. essa teoria dos acontecimentos, ela é tão interessante, assim, e eu trouxe aqui uma referência onde a gente consegue mastigar um pouquinho mais fácil aqui, aqui está a história do Sir Ross, e aqui está essa referência que eu estou colocando aqui, que é uma revisão sobre o trabalho da teoria dos acontecimentos, na verdade, em que vale muito a pena ler, porque ela justifica muita coisa do que é feito a modelagem até hoje. Ela vai justificar, na verdade, ela é uma precursora das ideias dos modelos epidemiológicos, e ela não é usada só para epidemias, ela é usada inclusive nas ciências sociais e econômicas. A ideia por trás disso é que sempre que algo acontece, você tem um motivo por trás, depende sempre de algo que já aconteceu, você tem uma sucessão de eventos, e essas intervenções, esses eventos, podem ser de vários tipos e vão causar diferentes efeitos. Tem toda uma lógica, é claro, parece óbvio, mas é daí que surge a ideia de que são intervenções como, por exemplo, a vacinação que vão diretamente fazer o efeito protetivo na população. Está certo? Então, você tem uma sucessão de acontecimentos, observa que a palavra sucessão é interessante nesse contexto, e que vai justificar os modelos daqui a pouco que a gente vai mostrar para epidemias, que são esses compartimentais, onde você tem essa ideia de que eu tenho isso, ele passa de um estado para o outro, e por que eu fiz isso, eu passo de um estado para o outro, e assim eu vou andando. Está certo? Então, para quem gosta dessa parte mais filosófica, de pensamento, matemático, procurem saber um pouquinho, inclusive, muita coisa do que é feita hoje, como propagação de fofoca no Twitter, não sei o quê, tem como base a teoria de acontecimentos lá do Cirrose de 1916. Está lá na base do negócio lá, esse pensamento tem tudo a ver com a parte computacional, vocês vão se divertir bastante estudando. O que a maioria das pessoas faz é falar logo do Lótico Amor Terra, quis introduzir um pouquinho o Cirrose, antes até porque é anterior a ideia lá dele. E que história é essa aí do Lótico Amor Terra? Gente, o Lótico Amor Terra é o famoso presa-predador, muita gente aqui já deve ter ouvido falar do presa-predador, sendo que esse trabalho, como sempre, é aquelas coisas que acontecem com frequência matemática, fulano chega por um caminho, ciclano chega por outro, chega em equações semelhantes e leva o nome dos dois. Então, o Volterra e o Lótica trabalharam ambos com trabalhos de... voltados para o pensamento do crescimento de populações, mas agora eu tenho duas populações muito diferentes, inclusive com uma relação de predação entre elas. E por isso, as minhas equações diferenciais agora são duas, uma para cada população, certo? Então, introduz a ideia de você ter um sistema de equações diferenciais, no caso, ordinárias, que vai descrever não só como essas populações crescem ou decrescem ao longo do tempo, como acontecia nos modelos de crescimento antes, mas também como elas interagem entre elas. Isso é muito interessante, tá? Então, uma que vai ser a presa, que a gente está chamando aqui de X, e a outra, o predador, que a gente vai chamar de Y, nesse modelinho, e eles vão, claro, competir, tá certo? vou para cá que fica melhor. Vou explicar aqui em termos, assim, gerais, só para você ter uma ideia, né, a matemática por trás aqui dessas equações. Observa que são duas EDOs e elas são acopladas, por quê? Para eu resolver o crescimento, né, ou o decrescimento, eu vou chamar de crescimento, mas vocês sabem que às vezes a população cai e não cresce, tá? Eu vou chamar de decrescimento aqui das presas, eu preciso conhecer os predadores, o número de predadores também presentes, então com isso eu acoplo a equação das presas na equação de predadores, observa que aqui nos predadores acontece o mesmo fenômeno, tem Y, X aqui, tem XY aqui em cima, tá? É mais comum a gente ver a solução desse sistema, a solução por métodos numéricos, tá? Os gráficos que eu vou mostrar para você hoje aqui, eu usei um vujo em puta da vida para resolver, tá? E, tranquilo, bom, essa primeira parcela, que é a Alpha X, nada mais é do que aquele crescimento de maltos mesmo, tá? Só que tem um detalhe, se eu não tiver predador, nesse tipo de pimentelagem, as presas vão crescer indefinidamente, tá certo? Mas eu tenho predadores, logo, eu tenho uma parcela aqui que vai descontar isso daqui, ela vai limitar essa ação aí de crescimento exponencial das presas, porque os predadores estão aqui trabalhando, tá? Esse encontro de X com Y pode ser interpretado, inclusive, como um encontro entre presas e predadores, Alguns autores falam que esse beta poderia estar embutindo a chance da predação, ou seja, a chance dele ter sucesso na predação, dele encontrar a presa e assim vai, tá? Então, tem gente que interpreta esse cara aqui desse jeito. O interessante é que a minha população vai decrescer, né? De predadores vai decrescer se eu tiver essa relação aqui desbalanceada entre alfa e beta, né? Quer dizer, se o Y for muito melhor, maior, perdão, do que alfa e sub beta, né? Coloca aqui dentro a quantia que você vai ver rapidamente que eu vou ter, vou, não vai ter comidinha, né? Suficiente ali para os predadores e essa população vai começar a decair, tá? Na segunda equação também, os predadores também teriam um crescimento, né? Mas pode acontecer de não ter comida suficiente, então tem uma compensação aqui nessa tendência também, né? Então, X, né? As presas cresceriam, né? Também por conta dessas relações, né? Essas taxas que estão ali envolvidas no crescimento dos predadores, tá certo? Então pode ter um ponto de equilíbrio ali. você pode ter um momento em que as duas populações fiquem estáveis, que é justamente esse ponto X, gama subdelta, Y, alfa subbeta, que seria o momento em que as populações estão em harmonia ali, né? Elas não vão crescendo nem diminuindo, né? Certo? Interessante que a minha resolução agora, claro, são duas populações, então são duas curvas, mais do que isso elas vão, vou chamar de oscilar, tá? E elas oscilam num período assim bem definido, né? Que é esse período aí desse ciclo da predação. Se você pensar assim, eu estou falando isso aqui em termos muito gerais, né? Se eu tenho, por exemplo, duas espécies e toda essa teoria que o Lótica e o Volterra desenvolveram estão valendo ali, quer dizer, só competem entre elas, a única forma de subsistência do predador é a presa dele, né? Não tem outro agente envolvido, não estou considerando outros fatores externos, etc, etc. Então, o que acontece é o seguinte, quando tem uma abundância muito grande de presas, os predadores vão fazer a festa, vão crescer muito. Chega um momento que eles comeram tanto, em que esse número de presas vai cair e logo no rebote os predadores vão começar a cair também, tem um atrasozinho ali, porque ele vai levar um tempo para sentir o efeito dessa diminuição na disponibilidade de alimentos. Então, essas curvas, geralmente, elas têm essa, vou chamar de defasagem ali entre elas, tá? Mas chega um momento também que você tem pouco predador, as presas começam a se recuperar, a curva começa a subir e a outra vai começar a acompanhar também. Então, tem uma coisa de ciclo, né? De tempos em tempos, né? E isso é interessante de se examinar através desse espaço de fases. O que é isso? Eu tô plotando aqui número de predadores com número de presas, tá? Então, não é um gráfico ao longo do tempo, você vai vendo vários ciclos desses acontecendo, né? E todos eles vão acontecendo em torno desse pontinho de equilíbrio aqui, que é aquele ponto onde as espécies aqui estão ali convivendo em harmonia, né? Então, você vê que você fica ali com um ponto fixo, né? Com a teoria de ponto fixo. É muito interessante esse tipo de modelo. Por que que eu trouxe? Porque ele é a origem de um monte de modelos na área de crescimento de câncer e de epidemiologia também. Aqui, eu trouxe o Gatenby, que, se não me engano, eu acho que o Arthur Fassoni vai trabalhar com o Gatenby hoje aqui, pelo que eu vi nos resumos, que é um dos primórdios aí também de crescimento tumoral, que é um modelo baseado em competição, tá? Que competição? Bom, eu não tenho dois animais aí, eu tenho células saudáveis, ou normais, como você queira chamar, e células tumorais. Então, há um modelo bem lógico ao Volterra aí, de competição entre essas células. Esse modelo de 96 do Gatenby, que é muito conhecido aí na área, depois ele vai ser amplamente estudado, desenvolvido, vão aparecer aí equimoterapia, vai aparecer um monte de coisa aí, mas ali sai, todo mundo sai dessa ideia da predação mesmo, da ideia da competição específica, tá bom? Muito interessante. Então, eu trouxe aqui a referência do trabalho do Gatenby, original, tá? E espero que vocês não percam a sequência, né? Porque a sequência é a palestra do Jairo, falando dos modelos baseados em EBOs e do Arthur, que vai usar, desenvolver o Gatenby pra frente, pra trazer pra gente vários exemplos de modelos que beberam dessa água tudo aí e que estão tratando hoje de crescimento moral. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais de epidemias, tá bom? Por que que eu vou falar de epidemias? Porque a história dos modelos de epidemia começa no mesmo lugar lá, né? E vão até aqui, junto com esses trabalhos que a gente comentou e deixou aí de referência pra vocês que falam mais de crescimento de câncer. Ela também passa pelo estudo dos modelos para crescimento de populações e passa pelo estudo de modelos para competição, tá? E qual é o momento em que a coisa começa a modificar? Quando se recupera as ideias lá do Ross sobre a teoria dos acontecimentos e quando se começa a raciocinar o mecanismo da propagação de doenças, em particular de doenças infecciosas, através do que hoje a gente tá chamando aqui de modelo compartimental. O que que é esse compartimento? É a ideia de você olhar pra sua população e separá-las em grupos. Grupos esses que, gente, eu tenho que falar mais rápido, grupos esses que vão representar diferentes status da doença nessa população. O princípio que tá por trás disso é um princípio bem conhecido em mecânica que é o de equilíbrio de massas. Eu não perco nada aí, né? Então, a passagem de um compartimento pro outro é simplesmente uma massa que tá sendo transportada de um status pra outro também, tá? Então, cada status desses vai definir pra mim um compartimento, tá? Então, isso aí tá por trás da maioria dos modelos baseados em equações diferenciais que são usados em epidemiologia, basicamente a chamada epidemiologia matemática, né? Esse termo que não é conhecido de muita gente, ele nasce justamente dessas coisas aí da ideia de pegar os modelos do Kermak e do McKendrick e olhar pra eles desse ponto de vista mais epidemiológico, mais olhando pra propagação de doenças, tá? E ele tá muito fortemente inserido do que hoje a gente chama de biomatemático, que é essa área da matemática aplicada que trata desse tipo de problema e de outros também, né? Então, tanto a modelagem de câncer, HIV, como a de doenças, né? De propagação de doenças, tá muito inserida nesse contexto que a gente chama hoje de biomatemática e é uma área inclusive hoje reconhecida como sub-área da matemática pela CAPES e pelo CNPQ, tá? Bom, indico fortemente aí para os alunos de matemática que querem ensinar biomatemática o livro do professor Rian Moyan, professor lá da Unicamp, que é um clássico que chama epidemiologia matemática, o nome do livro e estuda inclusive os efeitos de vacinação, né? Claro que é um livro de 2003, não tem COVID nele, mas tem sarampo, tem rubeula e a gente com isso aprende muita coisa, inclusive os modelos etários, aqueles que dividem a população também por faixa etária. É muito bom e é acessível para alguém que estuda matemática, tá? É acessível para mim, engenheira, é acessível também para estudante matemática. Vamos ao Lau Kermit e Mackendrick, que são os caras lá que pegaram essas histórias todas e começaram a usar isso em desenvolver um modelo clássico chamado SIROS, S-R, como você queira chamar, que é o tal de suscetível, infectado e recuperado, que bebeu dessa água toda para chegar aqui nele, né? Então, o que ele fez foi compartimentar. A sua população, poderia ser nós, humanos, estaria em três estados. Um estado de infectado tem a doença, o estado de suscetível não tem a doença e o estado de recuperado já passou pela doença. Esse era o pensamento original. Claro que tem um monte de variação disso aí. Esse modelinho aí, então, permite que eu perceba como é que evolui esses grupos na população. Então, oba, podia usar isso para brincar lá com a COVID, né? Que tal? Vamos fazer? Vou fazer já, já. Então, trouxe aqui uma referência. Oi, obrigada. Para registrar, dez minutos. Dez minutos. Vou correr aqui. Obrigada. Então, e eu achando que minha apresentação estava pequena. Muito obrigada. Trouxe referência para vocês olharem do trabalho que é feito e vou começar explicando o SIS, os outros vão ser consequências, tá? O SIS, que eu tirei o R e botei outro S. É tipo assim, eu tenho ou não tenho a doença, né? Se eu não tenho, eu sou suscetível a tê-la. Se eu tenho, já estou aqui no grupo I, tá? Então, a passagem do S e do I se dá a uma chance de que isso aconteça desde que alguém doente encontre alguém suscetível. Então, observa que eu tenho o SI aqui, né? Esse encontro das duas populações é uma taxa beta. Essa taxa de transmissão aqui, assim como a taxa de retorno à suscetibilidade, pode ser determinadas muitas coisas aí. Aqui entra estatística, aí entra os estudos baiesianos, tá bom? Podem entrar, né? E esse pontinho aqui, para quem não está acostumado, é derivada temporal, tá? Então, isso aqui é DSDT, DIDT, tá? E nesse modelo, eu, a população, só tem dois compartimentos. Então, esse é um modelo com reinfecção. Por quê? Observa que, depois de doente, ele pode voltar a virar suscetível a uma taxa que se aqui, tá bom? Então, outra coisa interessante é o SIRO original. Então, eu não tenho a doença, eu passo a doença, a doente, a essa taxa e me recupero a essa taxa alfa aqui, né? Então, observa que, novamente, então, vou ter um coeficiente de transmissão aqui, né? Uma chance de eu ficar doente sempre que essa encontra aí. E, quando isso acontece, observa que é sinal negativo nessa primeira repassão porque ele deixou de estar em S e entrou em I, tá certo? Então, o cara saiu daqui e entrou aqui. Assim como ele deixou de estar doente, saiu aqui do I e entrou no R, passou recuperado. Esse é um modelo que você vê que ninguém está morrendo da doença, né? Tá certo? Poderia ser um modelo, sei lá, para a rubéola. Não, a rubéola você pega mais de uma vez, o sarampo, sei lá, certo? Um acréscimo que depois foi feito é de você, assim, na evolução das coisas mesmo, lembrar que tem população latente. Covid tem latência, né? Então, eu tenho um período aqui em que eu ainda não manifestei sintoma, mas eu estou latente. Isso, para algumas doenças, é significativo. Então, esse período que a gente chama de exposição poderia estar sendo considerado aqui no modelo também. Então, o que acontece com esses modelos é que eles vão ficando cada vez mais sofisticados, embutindo mais efeitos, você vai colocando grupos vacinados, grupos que têm sintoma, grupos que não têm sintoma, e eles vão crescendo. Com a consequência, as minhas equações também, mas o mecanismo que está aqui é muito semelhante com aqueles mecanismos que a gente viu lá atrás. São mecanismos de competição, de sobrevivência, de crescimento malthusiano em alguns momentos, que estão ali dentro, certo? E essa passagem de um compartimento ao outro, sempre que você tem contato entre populações que influenciam na outra. Eu fiz aqui uma brincadeira com os meus alunos de pegar o modelo CIR e usar para COVID. Então, é o modelo CIR. No caso aqui, a única diferença lá atrás é que eu coloquei que as pessoas podem morrer de COVID. Então, eu coloquei uma taxa aqui, que é essa taxa MI, que é a mortalidade pela COVID. Certo? Então, observa agora que esse não é mais um modelo fechado, e tem gente aqui morrendo. então N aqui, a derivada de N aqui tem essa parcela saindo aqui, tá? Bom, você vê aqui o resultado, observa que ao longo do tempo chega o momento em que as pessoas vão ficando doentes, então os suscetíveis vão descendo, no momento em que os infectados estão crescendo, né? E claro, logo como consequência, as pessoas depois de um certo período começam a se recuperar. Para a gente observar mais, eu teria que ter feito uma rodada um pouquinho mais longa, e, óbvio, os mortos vão acompanhar isso daqui, porque é uma proporção ali dos infectados, tá? Fiz a mesma coisa considerando um período de latência na COVID, isso aqui seria a população brasileira, lá um ano, mais ou menos, atrás, e a gente vê aqui a tendência, considerando agora expostos também, então a curva dos expostos vai acompanhar muito, a curva dos infectados, um pouquinho atrasada em relação a ela, porque, afinal, você primeiro tem um período de exposição, e a gente modificou depois o modelo CI para tentar separar aquela população infectada em grupos sintomáticos e assintomáticos. Então, aqui, a diferença aqui do CI é que aquele I agora é o grupo A e o grupo I, e que é uma proporção de pessoas que ficam sintomáticas, que é essa alfa aqui, aliás, é a rua, e uma que fica assintomática. Então, tem que levar também a proporção da taxa de infecção também, que não é a mesma para os dois. Então, você vê que os modelos vão ficando grandes, vão ficando sofisticados, complexos. Então, está aí o primeiro resultado muito acadêmico, que não tem assim grande possibilidade de a gente fazer previsão com ele, mas que ilusa bastante, e pode servir, por exemplo, conversar com seus alunos em sala de aula sobre equações e sobre COVID. Deixei aqui, não vai dar muito tempo para falar, só vou deixar como referência mesmo para vocês uma coisa muito curiosa que é o tal do número de reprodução. Esse número de reprodução é o tal do R0. Falo tanto, a TV fala, o R0 está maior do que 1. Sim, o R0 é um número que indica qual a quantidade de casos que uma pessoa contaminada vai produzir, que são chamados casos secundários. Então, eu estou com COVID, quantas pessoas em média vão pegar COVID de mim? Esse número, então, se for superior a 1, eu estou sempre contaminando pelo menos 1, então a doença continua na população. Mas se esse número é inferior a 1, eu não consigo contaminar nenhuma, então a tendência é essa doença se extinguir. O R0 nada mais é do que um indicador, um indicador importante. E a gente tem método matemático para calcular o R0 desses modelos, por exemplo, o R0 do Ciro e do Ciro. Então, aqui tem um materialzinho do professor Jones aqui, muito interessante, muito simples de usar, que ele usa o método chamado matriz de próxima geração para achar o R0 desses modelos. Você vê que eles basicamente precisam do quê? Das taxas, ele quer saber a força dessa infecção, como é que ela se dá, qual a velocidade que você se recupera, etc, etc. É isso que faz a continha do R0, né? Tá bom? Então, tem ali a referência do método muito importante, muito usado. E deixei aqui quase propaganda, porque eu não tenho tempo para isso, isso aqui eu já sabia que não daria tempo, que é o filho mais novo, o trabalho mais recente que a gente tem sobre esse tipo de modelagem, exatamente esse tipo de modelagem, que é o trabalho da PLOS One, que a gente publicou agora a finalzinha do ano, que é um modelo que, além de reinfecção, traz também a possibilidade da infecção por diferentes cepas da COVID. Então, observa aqui, que é um CI, mas é um CI cuja possibilidade de você pegar cepas diferentes está aqui. Então, a população é dividida também em grupos que já pegou a cepa J, já pegou a cepa I, voltou, está pegando de novo, é reinfecção, não é reinfecção. Então, é muito interessante, porque esse é o nosso problema atual, nosso problema atual nessa área é estudar múltiplas cepas, é estudar o efeito de reinfecção e também da vacina nesse contexto. Então, deixei aqui para quem estiver curioso de saber os resultados mais recentes que a gente tem. Então, o modelo geral, na verdade, pode ser usado por outras doenças, mas a gente fez para a COVID, e mostrando que, no final das contas, são essas medidas todas de mitigação que precisam ser observadas ou a gente não vai fazer essas curvas sumirem. Então, já tem muitos especialistas dizendo que talvez a gente não controle a doença esse ano, e isso se deve muito a essas inobservâncias. Precisamos continuar fazendo o distanciamento social, o uso de máscara, tudo, tudo. Não passou. Encerro a minha apresentação, desculpa pela hora, fazendo propaganda mesmo, descarada. Primeiro, do ENC Biomat, que é o nosso encontro de biomatemática. O encontro de biomatemática está na quarta edição. As três primeiras foram no Unicamp, e ele está virando uma referência na área de biomatemática, está sendo apoiado pela Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Basicamente, ele vai virar, sim, o congresso da área no Brasil. Essa é a ideia. E, pela primeira vez, ele está sendo realizado fora da Unicamp. Será em abril, aqui no Rio de Janeiro. A gente ainda não sabe se vai conseguir fazer presencial ou remoto. A ideia era fazer presencial, mas vamos ver. E eu trouxe aqui a referência para vocês olharem. As submissões de trabalho estão abertas. Vai ser muito bom. E pedir para que vocês se atentem à participação em sociedades científicas. Estamos num momento em que a gente precisa muito estar junto. Junto dos colegas, daqueles que estão trabalhando nesses assuntos, e por isso aí eu estou fazendo propaganda para que vocês entrem no site, pesquisem, olhem as atividades da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Ela tem vários comitês temáticos, destaco dois só, que é o comitê de mulheres, para a gente lembrar que a participação feminina é importante, é real e que precisa ser valorizada, e a gente tem um comitê para falar disso, e do Clóxico, do comitê de biomatemática, que tem trabalhado fortemente na divulgação desses resultados da área e que, de setembro para cá, está sendo coordenado por mim. Deixei aqui meu contato pessoal, mas, arroba, ufrrj.br, cuidado que são dois R's, porque a Universidade Federal é plural do Rio de Janeiro, o pessoal bota um R só e vira ufrj, que não é a mesma universidade, deixo aqui o site da SBMAC, e esse R Code dá acesso a essa apresentação de hoje, tá bom? Então, quem quiser aí, fotografa o QR Code que vai direto lá para o meu drive, e você vai poder pegar essas referências, porque tem muita coisa ali e achei que vocês mereciam estar com os endereços bonitinhos para não ter que ficar fotografando tela, né? Então, é isso, olha, eu agradeço novamente, desculpa aí pelo tempo, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, professora. Foi bem didático, né? Realmente, começamos nos primórdios, é bom começar o dia assim. Alguém está com uma dúvida? Eu gostaria de perguntar. Eu tenho uma pergunta para a professora. Professora, muito obrigado, sua palestra foi excelente, foi muito joia, muito esclarecedora, não é? Principalmente para os nossos alunos que estão aí para começarem a entender um pouco essa brincadeira de matemática epidemiológica, né? A primeira coisa é só um comentário que eu acho que é um typo. se você pudesse voltar lá naquele slide que a senhora incluiu, que você incluiu, o número de mortos no modelo CIRC. Talvez tenha errinho ali. Eu acho que tem um menos faltando, não é não? Porque é N igual a menos gama. Ah, pode ser. Pode ser. Ali está dizendo que a população está aumentando com o número de infectados. peraí. Ah, deve ter. Do jeito que eu fiz isso com ele. Esse aí. Esse? Eu acho que é esse. Ah, sim. Eu acho que... Vamos ver o anterior. Talvez seja o anterior onde eu vi, mas acho que esse aí também tem um... Mas acho que é typo, não é? Aqui. Não seria N ponto igual a menos... Porque o N é o número de comparação. Conta de essa parcela. Isso. É, N ponto é derivada de N no tempo, né? Você derivar esse cara aqui vai sobrar um termo. Vai sobrar o menos. É, faltou o sinal negativo. Beleza. Tá, é isso mesmo. E a segunda pergunta é a seguinte. Valeu. Beleza. A segunda pergunta que realmente é uma pergunta é... Vamos falar até do modelo mais simples, talvez o Lótica-Volterra. Quando você falou aí dos estados de equilíbrio e dos ciclos e tal, isso foi baseado na existência de um ponto fixo que era tipo um centro, não é? Você pode falar um pouco das potenciais bifurcações que podem ter esse sistema? Ixi, nossa senhora. Deixou a situação difícil agora. Pode. Pode acontecer de um tudo ali, né? Na verdade, essa análise de equilíbrio, é muito baseada, eu falando aí para os alunos de equações diferenciais, os alunos de matemática, mais que os engenheiros até, muito baseada nesses estudos de equações diferenciais, né? É importante, claro, que numa palestra inicial não tem como falar de muita coisa, a gente estudar a questão dos pontos de equilíbrio desses modelos baseados em EDO. Inclusive, o próprio R0 pode sair daí, né? Uma matriz de próxima. Eu dei o exemplo da próxima geração, mas na verdade ele sai daí. O que se faz na prática é isso, né? Você desenvolve um modelo, entende a dinâmica do modelo, né? Tenta reproduzir o que você quer representar, mas depois você estuda as equações diferenciais, você procura os pontos. Então, você pode ter pontos de equilíbrio ali de várias naturezas e que te vão levar em momentos de estabilidade de um tipo, momentos de estabilidade de outro tipo. É uma teoria muito bonita que deve ser acompanhada. e nessa história todas as vezes acontecem certos fenômenos, como esse da bifurcação. O que acontece com os modelos epidemiológicos é que é uma área de pesquisa muito ampla e que não é fechada, né? Não acabou isso daí, né? A gente, em todo momento, está percebendo novas coisas aí dentro. Inclusive, eu acho que falta até ainda bibliografia nessas coisas, nessa parte mais matemática, porque parece às vezes que os matemáticos aplicados escrevem para eles, sabe? E eu estou fazendo uma crítica mesmo. A gente tem que começar a pensar nisso. A gente tem que trabalhar interdisciplinar, então a gente não pode trabalhar só para a gente, né? Que teve toda aquela formação. A gente, às vezes, precisa interlocutar melhor com os biólogos aí, para que o que a gente esteja falando tenha uma interpretação prática, sabe? E essa aí é uma área em que isso é muito evidente. Muito evidente. Não consigo fazer isso sem eles também. e eles não conseguem fazer isso sem a gente. Então, tem muita coisa para se falar ainda. Legal. Beleza. Obrigado, professora. Foi excelente o palestra. Eu acho que não puder nem responder muito bem você. Não, não, mas é isso mesmo. Eu sabia que era mais para motivar a discussão do que outra coisa. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Espero que, assim, os meninos tenham vontade de futucar, sabe? De pegar uma ou duas dessas coisas aí e ir lá olhar. Ah, se isso acontecer eu vou ficar muito, muito feliz e realizada aí pela minha participação de hoje. Ótimo. Tem alguém mais? Eu posso fazer uma pergunta rápida? Aquele slide que você tem seu último baby ali. E eu tirei, né? Ah, tá. Mas pode falar. Não, mas é meio genérico, assim. Tem um monte de parâmetros. Como você consegue, assim, dentro dos dados que a gente tem e, aliás, tem dados que não existem. Ó, parâmetro é a festa total, né? Parâmetro é uma festa. Ó, parâmetro. Inespensável, porque ele exprime para mim esse movimento, né? Como é determinado? Gente, de tanto jeito, né? A primeira ferramenta que se tem é sempre a estatística, né? A primeira coisa que vai vir na cabeça de qualquer um de nós quando a gente fala dessas coisas iniciais é parâmetro vem da estatística, mas ela vem... Estatística é um ramo desse tamanho. Então, é... Qualquer coisa lá dentro está valendo. Vem da parte computacional também. A gente tem rede neural, a gente tem automata celular, a gente tem tudo ali que também pode ser usado ali dentro. Então, assim, um dos maiores desafios na minha opinião da modelagem é justamente lidar com a ausência de dados que possam ser transferidos aí para esses parâmetros, que esses parâmetros podem estar representando, né? Então, assim, a ausência de dados é real, as séries temporais com problemas vamos lidar com ela o tempo todo, metodologia para lidar com ela e chegar nos parâmetros existem e que são temas de pesquisa recorrentes e são, inclusive, temas muito importantes que a gente poderia estar apostando aí e trabalhar em cima disso porque precisa muito, né? Para você chegar naquilo ali. Existem as análises de sensibilidade que eu também recomendo que alguém futuque aí para você poder perceber que parâmetros são esses e quais que, de fato, têm influência forte no meu modelo. Você pode chegar à conclusão que um ou dois parâmetros daquele monte daquela lista ali sejam os caras que alteram tudo e aí você investe na determinação deles. Alguns daqueles parâmetros são mais ou menos bem conhecidos porque saem de literatura médica mais ou menos bota a aspa nisso que saem de literatura médica porque são bem observados por exemplo ah, tempo médico de recuperação da Covid é de sete dias então aquele meu gama lá de taxa de recuperação poderia ser um sobre sete. Ok, mas é médio. Olha eu aqui entrando no décimo segundo dia de Covid não foi sete para mim. Entendeu? Então tem tudo isso É longe do sete, né? São muitas incertezas. Então você tem incerteza na modelagem? Sim, ela é a representação da realidade. Ela não é a realidade. Tenho certeza que o modelo é incerto. Você tem certeza quando resolve? Sim, você resolve aquele cara para o método numérico. Claro, você tem segurança para fazer e tal, mas é um método aproximado. Mas você tem muito mais segurança nos parâmetros normalmente. Então a gente faz, mas faz sempre com esse entendimento, sabe? O modelador ele tem que ter esse entendimento de onde estão as incertezas e sempre tentar mitigar ali ao máximo aquilo ali. Mas não vai eliminar não. É, não. Parece uma coisa hercúlea, né? O médico ontem me falou o seguinte, medicina não é matemática. Foi assim mesmo que ele falou para mim. Eu puxa... Obrigada pela colaboração, né, doutor? Terrível, Terrível, mas faz parte da brincadeira. Perfeito, obrigada, professora. amei. Muito obrigada. Realmente foi muito didático. Eu tenho uns comentários aqui no chat. A Alon Dóis, um dos nossos alunos, falou, é um didático maravilhoso. Obrigada pela presença. Obrigada, gente. Então, nossa...